Olá, gente, eu sou o Danduska de Tsunami, linda, maravilhosa e rica, e estamos começando aqui mais um quadro é podre. Ah, e já me disseram que esse quadro, em vez de ser duas vezes por semana, vai ser três, porque tá chegando tanta cena podre, que aí ninguém tá dando conta, e pra dar conta tem que ter três programas. Quer dizer, lembra? Começou com um, aí foi pra dois, agora é três. Ah, asilação do povo pra ganhar esse prêmio. Então pode ser isso. Mas vamos ver a primeira cena podre do quadro, é podre de hoje, que também está concorrendo ao top podre. João Vitor, de Itaissaba, aqui no Ceará, a terra do Paulinho Pecastelo, que nunca viu um minuto. Doida. Gente, isso é muito impudice. Cês tão vendo aí? Ah, não, Danduska, o que é isso? É só uma batatinha frita, né? É, que a turma vai comer aí pra, vamos tirar gostosinho, né? E aí pra tirar o óleo, botar esse papel de baixo. Tudo bem, papel de baixo pra tirar o óleo da batatinha, da fritura é importante. Agora, o que eu sei, assim, na minha terra, a gente bota na batatinha por baixo pra sugar o óleo guardanapo. Não, papel higiênico! Gente, quer isso? O papel de limpar o carretel? Cês tacam na batatinha. É isso que eu vou... Ah, se der sua dor de barriga e algum componente da galera que tá comendo batatinha, diz, gente, me presta esse papel pra limpar a bunda. Eu vou achar ela há pouco. Portanto, usar papel higiênico pra colocar debaixo da batatinha pra sugar a rumo de óleo que deixou vai ficar bem sequinho, mas também não vi. Isso é pod, é pod, já que lhe fiz o tombe, é pod! Eita, que tão botando a patiscar de estar nos pinhaços! E tá em sábado e dá um pulo, sabe pra onde? Ilha de Marajó, no Pará. Todo mundo assistindo a gente pela TVM. Bem, mas vamos ver qual foi a cena que foi enviada por Rafael Pamprona. Pamprona, é? Na ilha de Marajó, vamos ver. Eita, lá do Pará deve ser coisa grande, deixa eu ver. Gente, o que é isso aí, hein? Bota certo aí, Silvio Nunes, bota aí, não tô entendendo nem nada. Eu sei que ali tem um cabo de vassoura. Ele tá escorando um pano. Ah! Gleice Marie Luna, mulher. Mulher, bota aqui na ficha essas coisas pra eu entender o que diabo é isso aí? Pra não ficar aqui feito doida, viajando a Malnegue-se. Gente, isso aí é um barco, uma balsas. Ah, quer que transporta a gente, carro lá no Pará, assim pra baixo? Aí foi o que aconteceu. Aí parece que o telhado lá do lado da balsa quebrou. Ah, o negócio que cobre lá? Aí botaram um pano aí, sabe? Pra o sol não entrar, nem a chuva molhar tão assim. Aí escoraram com um cabo de vassoura. Gente, o que é que é isso? Para com isso. Deixa de isso, é de isso. Na terra do clube do reino do Pai Sandu, da Tuna Luso. Aí vocês veem que uma cena dessa. Você não tem medo da rapiza não, meu filho? Ah, se quando esse barco estivesse lá no rio Amazonas, aparecia só sereia pra todo mundo sair correndo. Vixe! Eu achei que era pouco. Portanto, olha, fazer cobertura de barco, um pedaço de rei de pano, um cabo de vassoura escorando. É ponte, é ponte, eu já grilhei fiz até no Pará, tem isso, é? É ponte, eu tombe, é ponte! Bem, gente, essas foram as duas cenas ponte do quadro. É ponte de hoje. Também estou concorrendo ao Top Ponte. Você também pode mandar a sua. Vale no prêmio fantástico, hein? Das Garras da Patrulha. No final do mês de junho, será escolhido a melhor cena, a Top Ponte. O endereço tá aí e fui! Tchau, tchau, tchau!